Eu busquei estudar, pesquisar, compreender tudo isso. Agora mesmo, aqui em volta de nós? Não, eu tenho uma paranormalidade que eu chamo de paranormalidade educada e disciplinada. Porque eu acho que paranormalidade 24 horas por dia, talvez seja sinal de desequilíbrio. Eu acho que as pessoas têm que separar. Como se manifestou no teu caso? Em que idade? De que forma? Como é que aconteceu? Eu acredito que tenha se manifestado desde a minha pequena infância. Não posso te garantir, por quê? Porque eu tenho dúvidas de o que eu fantasiava na infância e o que realmente eu via. Eu tomei conhecimento, tomei consciência de que existia algo diferente comigo, diferente da maioria das pessoas, em torno de 11, 12 anos de idade. De que maneira você fez? Uma das primeiras vezes que eu tomei consciência disso, durante a noite, eu vi no meu quarto, aquelas coisas bem fantasmagóricas, assim. Eu via no meu quarto alguém, uma frestinha que tinha entre o guarda-roupa e uma parede. Tentei me convencer de que era sombra, de que era a luz da janela, que talvez tivesse uma árvore na rua, que fizesse uma determinada luz, né? Que desse um movimento e tal. Não era mais fantasia infantil, não era aquele amiguinho de as crianças têm, não era mais isso. 11 anos. Então, assim, levantei, não acendi luz, fechei bem a janela, fechei cortina, eliminei toda a possibilidade de sombra e a coisa continuava ali. E assim, pra me assustar ainda, né, porque eu não tinha conhecimento disso, eu acendi a luz e a partir do momento que eu acendi a luz, então é que essa visão foi se desmanchando. Eu ainda vi a figura, mas depois sumiu. Que aspecto tinha a coisa? A coisa, a coisa era uma figura masculina, essa visão foi algo rápido, né, porque em seguida ela desfocou e hoje eu sei porque ela saiu do meu foco de visão, porque eu centrei, eu foquei a minha inteligência racional, onde a gente questiona racionalmente, essa visão desaparece. Eu não posso estar vendo isso e tal, e aí... É, o que que é isso? Pra que que serve? De onde veio? Onde a gente foca a mente racional, ela some. Porque quem atua no processo da evidência é exatamente esta outra inteligência, né, que é a inteligência do hemisfério direito e não a inteligência do hemisfério esquerdo. Tem um dado super interessante, pra mim é interessante, né, o hemisfério direito, pros cientistas, estranhamente, possui uma rede neural, né, muito, 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 muito maior do que o hemisfério esquerdo. E por que isso? Isso é um mistério pra medicina. Por quê? Porque no corpo humano, quando existe um órgão ou, enfim, qualquer sistema no organismo humano que esteja em desfunção, que não tem função, não tem uso, ele entra em extinção, né? Por que no hemisfério direito existe essa rede neural tão maior do que existe no hemisfério esquerdo e tão desconhecida pra neurologia, pra medicina, pra toda a ciência, né? Então, tu me perguntaste aquela hora, quem pode provar? Ninguém pode provar. Ninguém pode dizer que nesse hemisfério direito e nessa extensa rede neural não existem funções absolutamente desconhecidas ainda. Então, Mara, o que são esses estados alterados de consciência? Esses estados alterados de consciência, chamados estados alterados de consciência, né, são estados mentais que são alcançados mediante relaxamento, mediante algum método de meditação, né, e que permitem a pessoa sair, ou melhor, tirar a sua mente da sintonia ou da faixa de decodificação racional e permitem a pessoa, né, num primeiro momento, o que que se precisa pra relaxar? Não questionar, não ser racional, esvaziar a mente racional, fazer com que ela pare de pensar racionalmente, né, automaticamente. Então, esses estados, aos poucos, vão permitindo à pessoa que a pessoa entre numa faixa de vibração diferente daquela que ela tá habituada, que é essa faixa de vibração comum. E aí a gente passa a ver. Depois de ouvir isso que eu tô ouvindo aqui, os telespectadores e telespectadoras, tu deves ter uma leitura, uma interpretação para a neurolinguística, por exemplo. A neurolinguística trabalha muito com a mufa das pessoas, né, pra acabar com fobias, né, induzi-las a isso ou aquilo, tá certo? Qual é a avaliação que tu faz da neurolinguística? A neurolinguística, ela, como técnica, como instrumento pra direcionar um problema, eu acho bom, acho muito bom. Mas, eu acho que ainda a neurolinguística esquece de uma questão que pra mim e que pro Mauro é fundamental, que é o propósito da vida. Eu acho que um ser humano não pode ser tratado de uma forma mecanicista, como vem sendo tratado pela ciência até hoje, né? Ah, o trauma é o problema? Então, você faz assim, você faz assim, você usa essa técnica e se anula esse trauma. A questão não é anular trauma. Pra mim, a razão de se viver é experimentação, é colher informação. Eu te disse que eu vejo que eu entendo energia como sinônimo de informação. E eu acho que nós vivemos pra colher essas informações e pra vivenciar essas experiências e aprendermos a lidar com elas. Então, não é eliminando uma informação, né, que se vai resolver. Mara, vou falar em energia. Uma pessoa que tem a chamada percepção extrasensorial, como tu me dizias hoje pela manhã ainda, entra numa sala, fala, aqui tem uma energia negativa, ela sente aquilo e eu não sinto aquilo. O que que tá acontecendo? Tá. Isso é bem popular. As pessoas dizem, ah, mas eu não sou paranormal. Como não é? Em geral, as pessoas sentem. Ah, não gostei daquele ali, ah, o ambiente lá tava pesado, eu senti que tinha algo no ar, né? São coisas que a gente costuma escutar. De uma forma ou de outra, todas as pessoas sentem. Tu podes, por exemplo, não saber que é uma energia pesada que tem no ar, mas tu pode entrar num lugar e te sentir mal. Então, é sentir, ter a sensação. Os paranormais, treinados ou disciplinados, enfim, eles conseguem o quê? Decodificar o que que é, o que que é isto, né? E a pessoa que não é treinada, ela não consegue identificar. Então, eu sempre coloco assim, a desvantagem de não estudar a paranormalidade é muito grande, porque a gente se relaciona com a energia o tempo todo. Aqui tem várias pessoas nesse ambiente. E posso te garantir que, assim como as ondas do rádio, assim como qualquer onda eletromagnética, né? Como qualquer outra onda, as ondas dos pensamentos e das emoções das pessoas, elas estão todas sendo exteriorizadas nesse ambiente. A telepatia, sem fraude, a telepatia quente mesmo, o que que é? É a mesma coisa. Ondas mentais de uma determinada pessoa é decodificada pelo instrumento, pelo aparelho de outra pessoa, né? Então, todo esse processo da paranormalidade, na verdade, é um processo de decodificação. Quando a polícia utiliza uma paranormal, assim chamada, para localizar um criminoso. Psicometria. Psicometria. E aí? Como é que funciona isso? Como é que funciona a psicometria? Tu sabes que as pessoas acham que a psicometria é uma das paranormalidades mais raras. Ela é extremamente simples. A psicometria é um tipo de paranormalidade que antecede a vidência. Antes de uma pessoa ser vidente, ele é um psicometra. É muito mais fácil uma pessoa pegar uma caneta, né? Que esteve com o Lauro durante dois anos. Essa caneta contém informações do Lauro. Seria muito mais fácil pegar essa caneta e fazer uma leitura de qual energia que ela carrega do que ter uma evidência propriamente dito. Acontece muito em lugares, em pontos históricos, onde houve catástrofe, onde houve muita coisa ruim, de turistas visitantes que não sabem que são paranormais passarem muito mal. Porque, às vezes, no momento em que toca num objeto, no momento que toca em algo histórico, a pessoa assimila toda a informação daquela catástrofe, enfim, daquilo que aconteceu no lugar e muita gente passa mal, às vezes, nesse tipo de lugar. Mara, algumas pessoas têm muito medo do que se chama de olho grande. É verdade. Uma energia negativa e tal. O que é o olho grande? Ou é a pessoa mesmo que começa a se preocupar e se encurca e aí... Olha, eu acho que tem os dois aspectos, né? Vamos falar do primeiro, que é da influência psicológica. A partir do momento que a gente suspeita ou sabe que uma pessoa tem inveja, tem olho grande e que nós acreditamos, isso eu acho que é fundamental, no poder de atuação dessa pessoa, no poder dessa pessoa atuar sobre a nossa energia ou sobre a nossa pessoa, neste momento nós criamos o poder da outra pessoa e somos induzidos e somos influenciados por isso. E existe o outro aspecto também, que aquela pessoa realmente está, pode estar emitindo energias. Vamos falar novamente na palavra informação, né? Nós estamos nos relacionando, trocando informações. A minha informação de medo e dando poder a essa pessoa, inclusive, pode estimular essa pessoa que aumente realmente o seu nível de poder. Mas o que se chama de corpo fechado, né? É porque a pessoa não se enculca, então não adianta a outra ficar mentalizando alguma coisa que não vai funcionar. Tem uma parte do meu curso onde eu falo sobre proteção energética. As pessoas têm uma ideia de que proteção energética é algo associado a fechamento. Então, os alunos chegam assim. A primeira coisa que eles querem aprender, vamos fechar a aura. Eu quero aprender a fazer uma concha, fechar minha aura para não receber energia nenhuma. Eu não vejo as coisas dessa forma. Se nós devemos trocar informações e experimentar, eu sempre digo, a pessoa protegida é aquela que, com a sua aura aberta, sem a menor preocupação de se fechar, ela produz uma energia, ela fabrica ou ela sintoniza com uma energia tão positiva, ela está tão bem consigo mesma, que ela só vai sintonizar com energias da mesma faixa. Então, a preocupação, aí vem o meu lado terapeuta, né? A preocupação que as pessoas devem ter não é com fechar, com isolar-se, com proteger-se. É com aprimorar-se, crescer, curar-se, né? Curar as suas mazelas, depressões, tristezas e angústias. E isto fará destas pessoas, pessoas protegidas. 224-1964 é o telefone da Mara de Oliveira. Mara, muito obrigado. Muito prazer. Espera só um pouquinho, Mara, é terapeuta bioenergética, psico-bioenergética. Psico-bioenergética. Terapeuta floral, pesquisadora dos estados alterados de consciência e preocupa-se com esse estudo, desenvolvimento do poder paranormal.